O Ministério das Cidades anunciou que o prazo para a obrigatoriedade do extintor de incêndio tipo ABC em veículo será prorrogado pela terceira vez. A data prevista para que a lei entrasse em vigor era 1º de julho, mas o Ministério enviou pedido de adiamento ao Departamento Nacional de Trânsito. Uma nova resolução será publicada para a extensão do prazo. A exigência do extintor tipo ABC começaria a valer no dia 1º de janeiro deste ano. No entanto, no dia 7 do mesmo mês, uma resolução publicada anunciou que passaria a valer no dia 1º de abril. Em março, novamente foi adiado para o dia 1º de julho. Agora, a expectativa é de que uma nova data seja definida para a validade da lei. Quando começar a valer, o condutor que não estiver usando o extintor deverá receber uma multa de R$ 127,69 além de 5 pontos na carteira. O extintor deve dar mais segurança ao condutor e também ao passageiro. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo dois veículos no começo da manhã de hoje no bairro do Telégrafo, aqui em Belém. E de acordo com o Centro Integrado de Operações, uma motocicleta e um micro-ônibus se chocaram no cruzamento da rua Curuçá com a Travessa Soares Carneiro. Segundo a polícia, o condutor do veículo maior foi encaminhado para o pronto-socorro municipal de Belém. Este mês foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi escolhida em uma Assembleia das Nações Unidas em 1972. O trabalho de educação ambiental é fundamental para a manutenção do espaço onde vivemos. É o que faz o serviço de educação do Museu Emílio Guilde, aqui em Belém. Fazer a conservação e conscientização da preservação do meio ambiente é uma das propostas da educação ambiental. Este tipo de educação deve despertar o interesse da população e mudar o comportamento do mesmo, para que o conhecimento seja compartilhado. Educação ambiental, nos dias de hoje em que a gente está vivendo uma preocupação muito grande com os problemas que são desenvolvidos, as grandes devastações do ambiente, nós precisamos pensá-lo enquanto um processo contínuo e permanente. Ou seja, não adianta a gente passar uma informação, no caso da educação não formal, dentro da escola, se a gente não começar a trabalhar as atitudes. Então, na verdade, é mudança de comportamento. Neste mês de junho, o Museu Paraense Emílio Guilde realiza inúmeras atividades focadas na educação ambiental. Nós temos um espaço não formal de educação, que é um parque, e dentro desse espaço nós trabalhamos geralmente a educação ambiental vivencial. Ou seja, nós trabalhamos com metodologias que façam com que as pessoas que nos visitam, que são a nossa clientela, que elas percebam a importância do espaço natural dentro de uma cidade como é Belém. Nós temos pressões urbanas terríveis, com problemas a todo momento e todo espaço que a gente anda. E aqui a gente procura aproximá-lo mais da natureza. De que forma? Com oficinas de vivências com a natureza que existe dentro do parque, com oficinas para professores fazerem a formação e ser um agente multiplicador dentro da sala de aula, trilhas de sentidos, visitas orientadas de escolas e uma série de outras ações que são desenvolvidas com todas as demandas de visitantes que nos procuram. Entre as oficinas está a vivência em loco com a natureza, que explora vários ambientes do museu. Essa oficina reuniu vários alunos e professores, que após passar por uma rápida experiência no ambiente, relataram a visão que tiveram. Cada participante teve lições e experiências diferenciadas. Eu acho interessante essa relação mesmo de vivência com o meio ambiente. Já assisti algumas, já participei de muitas palestras, mas nada nesse tipo mais prático, mais direto, de vivência mesmo. Toda essa troca com o meio ambiente é válida, construção de aprendizado. E eu, como tom em formação, processo formativo, é bom essa experiência, né? Aprender sempre é somativo na vida de qualquer sujeito. E sendo estagiária do GELD, é uma experiência a mais, né? Que leva no decorrer aqui do estágio na instituição. Nós, estudantes da área das engenharia, da área das exatas, nós sempre encontramos o entrave, uma dificuldade em lidar com questões ambientais. Então, essa experiência, essa oficina vivências, ela só vem agregar o que? Valor, a minha informação. E o meu trabalho, já que eu vou ter que lidar com as questões sociais, as questões econômicas e as questões ambientais da região amazônica. Então, essa oficina, ela agrega a internalização e a reflexão, né? Esse contato da natureza, esse contato com o meio ambiente. E para comemorar o mês do meio ambiente, o museu realiza uma programação especial aberta ao público. Marcos, promover a educação ambiental à população é o objetivo de uma programação especial realizada aqui no Museu Emílio Guelde este mês. E para falar sobre ela, está aqui ao meu lado a Lúcia Santana, que é chefe do Serviço de Educação. Obrigada, Lúcia, por conversar conosco. Primeiro, eu queria saber qual é a programação e as atividades que serão realizadas aqui. O meio ambiente sempre foi o interesse do Museu Guelde, que foi criado desde o ano de 1866. E a nossa programação do ano de 2015 é uma programação bastante vasta. E ela contempla atividades para diferentes públicos. Essa programação, ela iniciou a partir do dia 9 de junho e vai até o dia 28 de junho. Conta com oficinas, conta com trilhas, vivências, uma série de atividades que vão ser realizadas dentro do Parque Isobotânico do Museu Paraense Emílio Guelde. Ainda na sequência das atividades, nós temos hoje e amanhã uma oficina chamada Vivências da Natureza, que é pautada uma relação do homem com a vivência desse ambiente, quer dizer, desde considerar o próprio corpo como um ambiente. Agora, Lúcia, qual será a próxima atividade desenvolvida aqui no museu? Nós temos a Oficina de Educação Ambiental Vivências da Natureza, que começou, na verdade, hoje, e está aberta ao público a partir dos 16 anos, e nós vamos ter hoje e amanhã. No dia 17, nós vamos ter uma mostra, que é um circuito chamado Intervenção Urbana. O que é esse circuito? É um circuito que nós estamos fazendo em parceria com os mestrandos da Universidade Federal do Pará. São essas as atividades que ainda estão em pauta, como eu já disse para vocês, que desde o dia 9 nós estamos fornecendo uma série de atividades educativas para discutir o meio ambiente no ano de 2015. Lúcia, agora as atividades são abertas para quem quiser vir participar, né? Sim, no dia 17 as atividades são abertas, né? Nós temos já 150 crianças agendadas para participar desse circuito, mas o público visitante, o turista, né? O transluente, aquele que circunda um museu correndo, ele também pode participar. Então, a programação está aberta e é importante frisar que esse espaço aqui é um espaço que recebe muito bem seu público e potencializa. Eu tenho certeza que alguém, quando entra no Museu Gilde, mesmo que seja só para observar as árvores, sai de uma forma diferenciada. Então, nós estamos esperando e contando com a participação do público amanhã. Tá certo, então. Obrigada, Alôce, pelas suas informações. Lembrando que a programação se estende até o dia 28 de junho aqui no Museu Emílio Gilde. Marcos, é com você! E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, o dia deverá ser parcialmente nublado com possibilidades de chuva passageira. A temperatura mínima de 23 graus e a máxima de 33. Na capital do Maranhão, o dia será de muito sol com pancadas de chuvas em áreas isoladas. Os termômetros registram mínima de 25 graus e a máxima de 33. E no município de Nova Timboteua, no Pará, a previsão é que o tempo fique encoberto, com chuviscos durante o dia. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 31. E agora vamos falar de greve. Os portões da Universidade Federal Rural da Amazônia, aqui em Belém, foram fechados no início da manhã desta terça-feira por professores e técnicos administrativos em greve. O ato é um protesto contra o corte no orçamento para a educação. Carros e pedestres estão impedidos de entrar na universidade. A comarca do município de Mãe do Rio, no nordeste paraense, lançará na próxima quinta-feira o projeto Adoção pelo Direito à Convivência Familiar, com o objetivo de informar a comunidade sobre a importância da adoção legal e habilitar pretendentes no município. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, haverá palestras sobre o tema da convivência familiar, disseminação das informações na comunidade em geral, curso de habilitação para os pretendentes que desejam adotar e cadastro das crianças, adolescentes e pretendentes aptos na comarca. Para quem deseja adotar ou conhecer mais informações sobre a adoção no município de Mãe do Rio, basta procurar o setor social do fórum localizado na Travessa Alfredo Chaves, nº 610, no bairro Centro, ou pelo telefone 913444-1127. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. O Ministério Público Federal apresentou o relatório parcial da inspeção feita no início do mês nas áreas atingidas por Belo Monte, em Altamira, no sudoeste do Pará. O documento enumera 55 constatações de descumprimento das obrigações da usina e violações dos direitos dos atingidos pela construção da hidrelétrica. A Norte Energia disse que tem mantido o diálogo e a negociação e que tem tratado do remanejamento de ribeirinhos e pescadores das ilhas do Rio Xingu, de acordo com a legislação. E você acompanha ainda nesta edição os riscos da prática excessiva de exercícios físicos. Teatro da Paz está na lista indicativa brasileira de patrimônio mundial. Tchau!